É daquelas situações em que um humorista, das duas uma, ou passa a ter um concorrente de peso, ou então arranja matéria de trabalho, sem fim à vista. Dmitry Medvedev, primeiro-ministro da Rússia, fez confissões do outro mundo, quando se convenceu que as câmaras estavam desligadas, e quando dizemos que as confissões são do outro mundo, é porque isso é um facto jornalístico. Vista excelera ciência permanente que ele nos montou uma experiência certo, no sofá, na chapters ihan segredas. Ex φates, os mesmos ao longo da 51 Brasil, a príncipe P dental da Rússia, O material jornalístico, humorístico, intimista, o que se lhe quiser chamar, foi imediatamente colocado na internet, fazendo do antigo presidente da Rússia e atual primeiro-ministro uma figura ainda mais popular. Medvedev debate-se com a possibilidade de vir a ser demitido por Vladimir Putin, chefe de Estado, uma demissão que, a acontecer, será seguramente explicada pela revelação dos segredos de Estado, tão verdadeiros como o Pai Natal. O Pai Natal